Em videoclipe, do ano de 2013, pode chegar junto aqui, Novo Cenário, glória! Salve, salve família Rap Cristão Nacional, tamo aqui agora com os irmãozinhos do Novo Cenário, que foi um dos ganhadores do prêmio Hip Hop Zumbi esse ano, na categoria videoclipe, mano, e nós estamos aqui felizão, porque foi um dos grupos que a gente teve fazendo a campanha, e assim, a galera abraçou, compartilhou, e também assim, pela força do público, e pela qualidade do trabalho dos mano, que não tem como comentar, né mano, é mil grau, então tá aqui os vencedores, eu queria que eles dessem uma palavra aí com nós, mano. Então, agradeço primeiramente a Deus, porque eu boto mão fé que Deus foi o grande idealizador dessa conquista nossa, e no mais, agradeço a todo mundo que apoia o nosso grupo, o nosso ministério, direto ou indiretamente, a gente veste a camisa, abraça a causa, e o mais louco na cultura Hip Hop, não é ter só o remetente, só aquele que propaga a mensagem, mas é louco também aqueles que são destinatários, tá ligado? Aqueles que ao ouvir a mensagem, curte a vibe e viaja no flow, e eu pude perceber que teve isso aqui hoje, então foi super válido, muito felizão mesmo, glória a Deus. Desse jeito família, muito obrigado a todos aí, família NCR, em peso aí no Facebook, no Twitter, no nosso site, a galera que somou junto aí com a gente, agradecer demais aqui o apoio do programa Rap Cristão Nacional, tamo junto sempre aí no que precisar da gente, beleza? Muito feliz mesmo por essa conquista, muitos diziam que a gente não ia conseguir, que a gente não ia chegar, mas tá aí, é a prova de que o milagre existe, de que o milagre é real, tá ligado? E glórias, tamo junto parceiro, é desse jeito. Vou passar aqui pro TJ Bart também dar o salve, mano. Salve galera, TJ Bart na área aí, juntamente com o Novo Cenário, eu sou uma promessa também, vi o trabalho do Novo Cenário desde o início, quando ele era pivete, sou muito novo ainda, apenas duas décadas de vida, estou hoje aqui com o Novo Cenário aí, nessa conquista aí, maravilhosa, glórias ao rei aí, acreditamos sim em um futuro melhor, em um futuro pra toda criançada, um futuro pro grupo e um futuro pro Brasil. Agradeço aí, Rap Cristão Nacional aí, coletivo geral, família hip hop gospel, paz. E assim, mano, é massa, porque é o seguinte, eu tava até conversando com o Manu hoje, ele falou, ah mano, deveria ter uma categoria rap gospel lá na premiação e tal, é válido, né mano, é válido. Porém assim, nessa edição aí a gente viu que no mixtape tinha um grupo de rap cristão, no videoclipe tinha dois grupos de rap cristão, destaque feminino também tinha um grupo de rap cristão. Então assim, independente da gente ter ou não uma categoria específica, a gente entende que o que a gente tá fazendo é bom, né mano. E a prova disso é a premiação dos nossos irmãos aqui, mano. Esse videoclipe, assim, tem uma qualidade diferenciada, né mano, fugiu um pouco do comum do rap. E assim, eu quero mesmo em nome da família Rap Cristão Nacional, dar o parabéns pra vocês, mano, tá ligado? Assim, torci muito, fiz campanha e a vitória de vocês eu sinto como minha também, tá ligado? Então assim, grande satisfação e assim, eu queria que vocês dessem o salve aí, né mano? Vocês tem a galera que ajudou, que compartilhou, que esteve junto. Então assim, dá aquele salve aí pra galera. Beleza. Então eu queria que deixar um salvão aí pra galera que somou com a gente nesse clipe. Queria agradecer aqui ao Jay Pitalog, que foi na direção, Jay 3 um só. Queria agradecer aqui ao Alan, na cara do ADF, beleza? Que fez a edição pra gente aí na parceria, não cobrou nada. Queria agradecer aqui também ao teatro, que cedeu espaço pra gente estar gravando. Queria agradecer aqui ao Gideão, também nosso parceirão. Teve com a gente no clipe, tá com a gente sempre aí cuidando das agendas e dos bastidores aí do ministério, beleza? Todo mundo que somou, todo mundo que acompanha nosso trabalho aí, beleza? Tamo junto e misturado. Vocês aí são a causa dessa vitória, beleza? E essa vitória é de vocês, é nóis. Tem que liberar os meninos, tem que ministrar hoje ainda, né, mano? Então assim, Rap Cristão Nacional, tamo junto. Novo cenário, mano, aqui ó, os campeão. Ал Hal. Aisi. Tchau. 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 E aí E aí Obrigado.